Olá meninas, bom, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita super fácil de picolé de morango, tá? Com leite condensado. Então, é muito simples e eu tentei fazer da forma mais fácil possível, tá? Então, pra começar, nós vamos para os ingredientes, tá? Que são um quesuc de morango, alguns palitos de madeira e leite condensado. Então, pra começar, eu coloquei um pouco de água no liquidificador, certo? E coloquei em seguida o quesuc. Agora eu coloquei um pouco mais de água, tá? Porque eu fico com medo de ficar muito forte. Mas isso aí é a critério de vocês, tá bom? Agora eu vou colocar o leite moussa. Mas aí vocês escolhem o leite condensado, tanto faz. Coloquei uma quantidade que eu achei que fosse boa, certo? Mas isso aí também é vocês que escolhem, tá? A quantidade. Eu coloquei em torno de metade do leite moussa. Agora, no liquidificador, a gente vai bater. Eu bati na velocidade 1, porque era só pra misturar mesmo. E ficou dessa forma. Agora eu vou colocar no copo de vidro. Mas vocês podem colocar em um recipiente próprio pra isso. Ou em copo plástico. Eu coloquei em dois, pra mostrar pra vocês, tá? Tentei colocar de uma quantidade igual. E ainda sobrou bastante. Agora eu vou colocar o palito. E vou tentar deixar ele bem no meio, pra facilitar na hora que a gente for tirar do copinho. E ele ficou assim, ó. Agora eu coloquei no congelador. Ficou assim. E é muito fácil. Vocês molham o fundo do copinho. E depois vai mexendo o palito assim. Até que ele vai saindo devagarzinho. E você puxa. E tá prontinho. Então, meninas. Foi essa a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!